Eu tô com pressa, se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, viu, Fabinho, se vier, meu coração te espera Sigo no Benigno! Essa é a vitória, viu, pessoal? Eu não tô me reconhecendo, estou em casa, tô enfriado E a perrogação sente uma falta, eu já ligo preocupado Na minha voz, eu sou você, eu não sei quem esteja apaixonado Eu vou fazer um sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Eu vou fazer um sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Nenão